Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai estar completamente apaixonado pela She-Hulk na floresta. Então eles vão acabar se beijando. Mas o que o Homem-Aranha não esperava era que o ex-namorado dela, o Hulk, estava por perto e viu tudo. Isso vai dar uma super treta, então fica no vídeo até o fim pra conferir. Ah, tá bom. Eu devo caçar muitos texu... Hã? Que barulho é esse? Deve ser um texu... Deve ser um texu pela floresta! Olha, aqui... Ali, ali tem um animal... O que é que é aquilo? Deve ser um animal selvagem! She-Hulk, você está cagando na floresta! Ele é a guarda! Você estava espionando e fazendo cocô! Claro que não! Você acha que eu sou nojento a esse ponto? Ah, que nojo! Ah, que nojo! Que nojo! Mas o que tem a ver com uma garota cagando? Ah, eu não precisava ter visto você nesse momento de intimidade. Eu estava caçando texucos pela floresta com a minha... com o meu mosquete, ó. Ah, entendi! Mas, player, o que é que você veio aqui na floresta? Ah, porque eu adoro a floresta e eu caço aqui, imbecil! Ah, vem cá, vem cá pra você ver! Vem cá pra você ver que te dou uma porrada! Ah, desculpa, desculpa! Tá, olha só, não quero arrumar problema com você, afinal você é namorada do Hulk, né? Hum, era, né? Porque a gente meio que terminou e vai assim, vai assado, e daí ele pegou e foi fazendo um crochê com a mãe dele e eu falei, ah, sai fora! Caramba! Nossa! Entendi, então! Eu achei que você ainda namorava... Caramba! X-Hook, você anda só... Uou! Uou! Peraí, 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 peraí! Aqui, ó! Deixa eu ver, deixa eu ver! Vem cá, vem cá! Deixa eu ver, deixa eu ver! Por aqui, ó! Eu tô sentindo que ele... Ai, eu acho que ele deve estar por aqui, ó, minha aranha! A gente terminou, mas ele não para de me perseguir! Ah, não sabe ela que eu sou apaixonado pela X-Hook! Será que hoje é o dia que eu finalmente vou conseguir dar um beijo nela? Ai, esse é o meu maior sonho! Eu tenho muito que beijá-la hoje! Tomara que seja de cabeça pra baixo, igual eu fiz com a Mary Jane! Ah, X-Hook, o que você está procurando pela floresta? Ah, o Hulk! Se ele estiver por aqui e ver eu com você, ele vai acabar com a minha voida! Ai, tá! Tá, 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 calma aí! Eu tenho um mosquete, qualquer coisa, a gente pode atordoar ele e aí a gente pode dar o nosso beijo! Ah, desculpa! O quê? Eu escutei isso mesmo! Ai, que na verdade eu sempre te achei muito linda e eu poderia te levar para tomar um açaí na praia e quem sabe depois se você gostar de mim, você não me dar umas bitocas! Ah, gostei! Gostei! Eu quero um açaí! Yes! Eu nunca tinha convidado uma menina para um encontro! Ah, eu pisei na merda! Ah! 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 Olha ali! Olha ali! Olha ali! Eu encontrei alguém na ponta da pedra! Na ponta do pico! Eu falei que ele estava aqui, Homem-Aranha! Você tem que cuidar com esse garoto! Calma! Vamos até lá na espreita e ele não pode ver que nós estamos juntos! Senão ele vai ficar muito pulado porque eu acho que ele ainda gosta de você, Chihook! Ah! Eu tenho um superpulho! Esqueci! Garoto, eu estou com uma vontade louca de socar alguém! Eu acho que eu vou bater no Hulk! Bom, não bate no Hulk! Se você bater no Hulk, nesse espinhadeiro, ele vai cair ali embaixo e ele vai ficar furioso! Olha! Cuidado! A gente chegou muito perto! Cuidado! Será que ele vai falar alguma coisa? Ah, não sei! Não sei! Ele está por ali, ó! Ai, meu Deus! Ele é muito perigoso! E isso pode acabar com o nosso relacionamento! Ah, mas ele não terminou! Terminei com o Chihook! Estou muito solitário! Ah, aham! Oh, yeah! Aham! 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 Ai, dançando essa quebrada! Dançando essa quebrada! Hã? Ele está solitário, então ele prefere dançar para se distrair, Chihook! Ai, agora ele ficou bravo! Olha lá! Ai, eu estou muito bolado! Se alguém beijar a Chihook, eu vou matar! É melhor ninguém beijar ela! Se não, eu vou ficar muito bolado e eu vou esfolar a cabeça dele! Ah! Meu Deus! Ai, homem aranha! Agora sua conta de risco! Quer saber? Eu não estou nem aí para esse marginal, Chihook! Eu sempre fui apaixonado por você! E eu já me privei de muita coisa por causa desse grandão! É do que eu pensei! Vem cá! Vamos se beijar ali embaixo! Ah! Ai, deixa eu ir aí então! Dá um beijinho para você! Vamos! Eu não estou nem aí para esse Chihook! Se ele me ver, ele vai ficar boladão e ele vai olhar para cá! Oh! Chihook! Chihook percebeu coisa estranha! Não! 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 Homem-Aranha, o que fazer com o namorado de Chihook? Chihook vai te matar, Homem-Aranha! Chihook está muito bolado! Não! Lua! Não, Luke! Calma, Hulk! Ai, meu Deus, Luke! Cuidado! Calma! Ah! 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 Não! A lightning 이게! Hulk, me desculpa! Não é nada do que você está pensando! Toma! 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 Tommy! Ah! Ah! Você matou o Hulk! Não é possível! Hulk! Levante meu amor Eu vou pegar na cabeça dele Eu vou falar Levanta-me, Hulk Desculpa, Hulk Eu não queria matar o seu ex Isso é coisa do passado Eu acho que ele está só descansando Sim, eu acho que ele simplesmente resolveu deitar Para dormir aqui no meio do mato Já que tem muita paz O que você vai fazer com ele? O que você vai fazer? O que é isso? Um beijo nas costas Adoro seus beijos, a minha aranha Agora eu vou virar um texuga fazer muito cocô Ai, que nojo Que mulher nojenta Eu acho que a Tio Hulk é a mulher mais nojenta que eu já vi em toda a minha vida Mas pelo menos hoje eu consegui beijá-la E perdi o meu bebê Mas tem um problema Eu vou ter que ligar para o Sr. Stark Para ele vir aqui reviver o meu amigo Hulk Alô, Sr. Stark Você está aqui? Eu preciso de uma ajudinha Porque o nosso amigo Hulk está muito mal Olá, tudo bom? O Sr. Stark aqui Ai, tudo bom Então você pode vir aqui no meio da floresta O Hulk passou mal e acabou desmaiando Com certeza, o Sr. Stark estará aparecendo em 3 minutos 3, 2, 1 Ok Oxi Ai, o Hulk está por aqui O Hulk acabou caindo aqui porque eu beijei a namorada dele A ex dele Olha, ele está ali Ah, deixa eu reviver o grandão O grandão só precisa de uma dose de adrenalina Tá bom, mas toma cuidado É melhor eu não estar aqui, senão ele vai querer me matar Será que ele vai querer te matar? Será que ele vai acordar com os mesmos pensamentos que ele tinha? Eu acho que não Eu acho que ele vai acordar muito calmo Ele não vai lembrar de nada que eu beijei a ex dele Ué, ele não está querendo Você está errando, eu acho Calma É, eu estou tentando acertar o cumprimento Aqui, deixa eu tentar Oxi, deu certo Ele não está lembrando de mais de nada Nossa Graças a Deus Oi, meus amigos Homem-Aranha Oi, meus amigos Hulk Ah, Hulk está triste porque a namorada terminar com o Hulk Mas graças a Deus nenhum dos meus amigos ficaria com ela Porque ninguém é talarico É verdade, Hulk Valeu, senhor Stark Obrigado, meu amigo Hulk Agora finalmente vou poder namorar a X-Hulk E ser feliz pra sempre com ela E ter vários bebezinhos verdes Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo com a presença ilustre do seu amigo Homem-Aranha X-Hulk Até a próxima e tchau